O Senhor é fiel e a Sua bondade dura para todo o sempre Pai bondoso, Sua graça mostrou Me resgatou das trevas e me encheu de paz Tô a dor da graça, socorro quando eu precisar Tá sempre e canta Você pode ir aqui nos seus braços aos céus e dizer assim Fiel Tu és Fiel pra sempre tu és Fiel pra sempre tu és E as Tuas promessas sigam bem E as Tuas promessas sigam bem Eu amo Tuas promessas Senhor Veja só Cante conosco O lindo Salvador que me aproximou Das cinzas me tirou e as maldições quebrou E as tuas promessas sigam bem 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 Pois tu és fiel Vou descansar E com as promessas Vou confiar Pois tu és fiel 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 Pra sempre tu serás Fiel Tu és E as tuas promessas São fiel De que fiel Fiel Tu és Tu és Fiel Pra sempre tu serás Fiel E as tuas promessas São fiel Amém As tuas promessas são Sim, amém E as tuas promessas são Sim, amém Obrigado Senhor Aplauda mais forte a Jesus Aplauda mais a Ele de todo o coração Com a sua voz diga Senhor nós queremos a tua fidelidade Não há outro igual a ti Não há Oh Deus Deus Todo-Poderoso Oh Deus Todo-Poderoso Oh Deus Todo-Poderoso Legenda Adriana Zanotto